Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o cartão Trig, tá galera? Esse é o primeiro vídeo do canal falando sobre o cartão Trig Um cartão muito procurado na internet que te dá vários benefícios, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e vem comigo! Bom galera, o cartão Trig tem uma anuidade de R$13,90 que recentemente foi atualizado Era R$10,90 e passou a ser R$13,90 Considerado baixo em relação aos demais cartões que cobram anuidade E o Trig conta com um mix completo de cartões personalizados Como vocês podem ver aí, vários cartões de personagem de desenho animado, super heróis e também do Scooby-Doo Essa versão é cobrada um valor por emissão Porém você pode contar com a cor padrão do cartão que não é cobrado nenhum valor O cartão na cor verde e também o grafite, esse que você está vendo aí na tela Não é cobrado nenhum valor por emissão E com esse cartão, galera, em qualquer compra que você fizer A partir de R$100,00 você já começa a ganhar cashback a partir de 0,25, tá bom? E quanto mais você compra, mais você ganha E aí, de acordo com o valor gasto mensal, você pode ganhar até 1,30% de cashback de volta, tá galera? Sem enrolação O cartão Trig vem na bandeira Visa, na variante Visa Gold Internacional Aceito tanto no Brasil quanto no exterior Esse cartão é emitido pelo Banco Omni, né? Um banco que está há mais de 20 anos no mercado Proporcionando tranquilidade para todos os seus clientes E no reclame aqui, ele possui uma boa nota A maioria das suas reclamações são respondidas de forma rápida E agora, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês o site do Trig, tá bom? Para nós vermos aqui o que ele informa Bom, galera, já estou aqui no site do Trig, tá bom? E se você tem interesse em estar adquirindo o seu cartão de crédito da Trig Vou deixar na descrição um link para você estar solicitando E também, pessoal, vou deixar no meu e-mail o código aí, né? De indicação, que te ajuda a conseguir de forma mais rápida o crédito no cartão, tá bom? Galera, vale lembrar que é isso Não é certeza 100% de aprovação Mas, com certeza, as chances aumentam através da indicação, tá bom? Bom, galera, já estou aqui na tela inicial do site Trig Vocês podem ver aqui algumas informações, né? A Homem Protegida chegou Vamos ver aqui abaixo Aqui ele informa, pessoal, o dinheiro de volta a cada compra Quanto mais usar o seu cartão Trig, mais cashback você recebe Desconto em fatura ou doações Você escolhe o que quer fazer com esse valor Dá uma olhadinha no regulamento Olha, galera, aqui tem um gráfico, né? Que vocês podem ver Você gastando aqui até... Vamos ver aqui, ó Até 2.900 reais Você ganha 0,25% de cashback, né? Que dá no total aí de 7,25 reais por mês E no ano pode chegar a 87 reais, tá bom? Já você gastando aqui Já você tendo um gasto de 3.000 reais a 3.900 Você começa a ganhar 0,50% de cashback Que dá no total de 19,50 por mês, né? Chegando aí a 234 reais anual, viu, galera? Mas aqui à frente você gastando aí A partir de 4.000 reais Até 4.900 Você tem um cashback total de 0,75% Atingindo a 36 reais e 75 centavos mensais, tá bom? Já quando você atinge o valor de 5.000 Chegando aí até 6.900 reais Você tem um cashback de 1% Que chega a ser 69 reais mensais E em torno de 825 reais anuais E o cashback aí, né? A partir de 7.000 reais Até quanto você tiver de limite disponível Você ganha 1,30% de cashback Chegando a 325 reais mensais E um total de 3.900 reais anual, né, galera? Muito legal aqui esse programa de cashback Do Trig, né, galera? Vale super a pena para um cartão que tem anuidade Porque, pessoal, a vantagem é porque você pode comprar Independente de ser compra na internet Ou compra física, tá? Em qualquer loja Qualquer compra já começa a pontuar no seu cartão, né? Bem diferente de muitos outros cartões Que muitas das vezes pontua Quando você compra pela internet, né? Então o Trig veio com essa proposta diferenciada Para te dar esses vários benefícios aí De cashback, tá bom? Bom, pessoal, como mencionei anteriormente O cartão Trig possui um mix de cartão de super-herói Onde você pode pagar o valor por emissão Do cartão personalizado, tá bom? Já nas suas versões aí Verde e grafite Você não paga o valor da emissão Nesse caso, só por emissão personalizada Tarifa dos cartões Trig Tarifas vigentes 2022 Aqui você pode ver o valor da tarifa, né? No caso da anuidade É R$13,90, né? Anteriormente era um valor de R$10,90 E agora foi atualizado para esse valor De R$13,90, né? Que, pelos benefícios que oferece Continua baixo, né, pessoal? Em relação a muitos outros cartões aí Gold Que cobram anuidades bem mais elevadas Já no saque nacional Você paga R$10,00 por saque E no saque internacional O mesmo valor de R$10,00 Já na emissão do cartão personalizado Você paga uma taxa de R$29,90 Por cada unidade Aqui abaixo ele informa Que todos os cartões Trigs São Visa Gold Internacional Quer dizer Que é aceito tanto no Brasil Quanto no exterior Então, galera Um resumo aqui geral Do nosso cartão Trig, né? Vale super a pena Por ser um cartão Variante Gold, né, internacional E ainda Você ter cashback De volta na sua fatura, tá? Quanto mais você compra Mais você ganha Então Uma unidade de R$13,90 Vale super a pena Pelos benefícios Que ele oferece Comente aqui Se você tem o cartão Trig E se você está satisfeito com ele, tá bom? Se você ainda não tem Vou deixar na descrição desse vídeo O link para você solicitar O seu cartão E vou deixar o meu código de indicação No e-mail que aparece na tela Corre lá Que os convites É por tempo limitado Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!